É borvo, 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 borvo aí, ó Até mais medo, ó, é borvo, hein É borvo, hein, negócio de borvo O Zé Henrique, borvo é bom, né, galera Entendi Ó, o boeirão na estrada, na estrada com o boeirão Aí, ó, o terceiro aí, ó, borvo Bate-se, ó, bonito o borvo demais, né Bonito, bonito Bonito, hein Não Pega a cena, galera, pega a cena aí Chama Na roseta, vamos que vamos, né, galera Estamos chegando no posto aí Pra não parar, pra não chegar amanhã cedo Pra sair um pouco tarde, né, galera Mas tá bom Chegar a mão de noite também é perigoso Tem muito buraco pra frente, então por isso o Alex falou assim É bom não parar ali no posto, ficar de boa Isso aí, galera, mas paramos aqui no posto, né Paramos no posto aí, ó O Zé Henrique tá aí Chama o Zé Henrique, beleza Parou de carreira Só alegria aí Conta pra nós, por que não parou aqui Aí parou porque pra frente tem um trecho aí que tem buraco É meio perigoso, né E de noite aí, né, cadendo um buraco aí Estoura um pneu, quebra um caminhão aí, né, tá lascado E de dia nós tá vendo, né Pelo menos nós acordar cedinho E aí é só alegria Cegadinho, né Graças a Deus Não adianta andar de noite Quando é um lugar que é pista boa, né Aí pode ir até tarde Mas como que você já conhece esse lado que é perigoso Buraco aí Escureceu rápido, né Parou meio de dia aqui, ó Descureceu, né Nessa aí É, já escureceu Agora a gente tem que pernoitar, né E o pai, manda um abraço pro pai e a mãe lá também Manda um abraço pro pai e a mãe O Francisco, Conceição Minha mãe e meu pai, né Conceição é o nome da minha tia, hein É, tá vendo Gente boa, né Família toda também, muito cem por cento Gente, cem por cento Graças a Deus, né É o Chicão, é o Chicão Família tudo na vida, né Seu pai é calmo? O pai é, graças a Deus Bem sossegado, né Eu vi que ele é bem calmo É, o Chicão é tranquilão Francisco, sossegado Ó Que esse barulho? É droga Ah, é passarinha lá Dá pra ver Não dá pra ver no vídeo, galera É maritaca, na verdade É maritaca É maritaca É, é maritaca Mas vai embora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mori demais, galera Então não vai ficando por aqui, né Amanhã continua o vídeo A saga aí do Já tá aí, Goiás É nóis que vamo Pra galera se inscrever no canal, né Alice Opa, dá um Um like lá Um like lá Tamo junto Aperta o sininho Tudo de bom E tem muita coisa Toma pra frente, não tem? É, vixi o maritaca Só tá começando, né Só o começo Aí Isso aí, galera Isso aí Vamo lá dar força pro garoto aí pro canal Aí, ó Tem coisa nova aí, ó Viagem aí, ó Tá aproveitando a viagem aí Tá fazendo um Rumo A gente vai fazer um macarrão, não vai? A gente tem que fazer, né Aí, ó Próximo vídeo, então Isso, provar macarrão do Moraes, né Aí, ó Vamo que vamo Chama Isso aí, galera Tomou um banho ali Os aí que tomou ali Tá bom? O meu banho também ali Pegou uma ficha Oito reais, tá bom? Pra pagar Pra tomar banho, né, Zé? Isso Eu tenho um, dois O meu é um O Zé rico é o doido, hein Dois Dois Tem que ter banheiro Aí, ó Beleza? Oito reais Oito reais Oito reais Pra pagar, né E tem que deixar a chave lá, né Tem que deixar a chave do caminhão lá, né Complicado Essa é a vida do motorista, né Essa é a vida do motorista Não é brinquedo, não, galera É complicado É que a gente tá no sangue da gente A gente não trabalha A gente precisa trabalhar, né Você já sofreu muito, né É muito sofrido Deixa eu já puxei o tanque Humilhação, né Humilhação, humilha muito Coitado do motorista O que aconteceu? Você tomou Você pegou oito reais Em um posto lá em Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul Paguei oito reais Pra tomar um banho lá Aí eu fui até o banheiro O chuveiro tava queimado Voltei lá É Falei, tá queimado Ela falou assim É Se vira, né Fazer o quê? Não posso fazer nada E um frio E um frio danado Aqui no Sul é frio, viu Pra quem conhece o Sul é complicado É muito É chuva demais E um frio Lá esfria muito A temperatura é mais gelada Complicado Mas Deus é mais da nossa vida E a gente tá aí pelejando É Essa é a vida do motorista Mas não é fácil na vida do motorista Essa é a realidade, né Essa é a realidade Isso é legal Porque você mostra a parte aí Eu mostro a realidade Tá vendo, galera? Tá, isso aí Chamando aqui pra vocês Tá bom? É Olha o YouTube E isso aí Não pulou o banho não, hein Não pulou o banho não Vem cá, vamos banho Beleza? Oito reais aí Cada um tem que deixar a chave lá No guichê Chave no caminhão Saúl, olha a barba Tá tudo arrepiando Cabinho Lavei agora Só o ônibus Felizinho não vai dormir não Me cheiroso aí Porque Não é porque na caminhão Eu já tenho que dormir fedido, né Cheiroso Toma um banho na casa da minha Um abraço pra todos que são bem Mas é Esse é um ditado que eles falam Mas todos os motoristas aí Eu acho que nós Eles Tomam banho deles, né Pelejam E tomam banho aí Mas não é fácil não, né Só Deus na casa Só Deus na casa Ainda vai levar a chave ali Vamos que vamos, beleza, galera? Tá mais bordo com vocês Isso aí, galera Isso é a realidade do motorista Né, essa aí É a realidade do motorista É essa aí, ó É parar no poço Arriscar, né Já aconteceu, galera Vou aproveitar o espaço do Do canal Do Pressão na Roça aqui Do canal dele aqui Aconteceu o seguinte Ainda tem mais essa Tem posto aí que você chega Eu fui lá em Osório Cheguei lá em Osório Parei na PRF lá, né Fui pra descer pra Canoas Pra carregar ali perto Do próximo Porto Alegre Chegou ali Encostei o caminhão Já era quase uma hora dessa Mais ou menos Pra mais tarde um pouquinho Encostei o caminhão O cara queria que eu abasteço Eu falei que não ia abastecer Que a gente Na época tinha o maior investimento Da empresa Pela empresa Enchiu o tanque, né Tinha uns postos credenciados É, não tinha como você Porque é da empresa, né A empresa não tinha como E eu queria Ele falou assim, ó Pode tirar o caminhão daqui Encostei o caminhão lá no tanque Ainda carregando gasolina pra eles Né, que a gente fazia Transferente de combustível pra fora Aí ele veio E mandou tirar o caminhão ainda Eu falei, não Mas quanto que é então A pernoite? Eu pago Ele falou, geralmente A gente cobra de 25 a 30 reais Falei, beleza Eu passo Eu pago pra você, né Que a gente Arrasa a Deus Você para os troquinhos, né Aí ele mandou tirar o caminhão Do mesmo jeito Falou que não queria receber, né Aí foi onde eu tirei o caminhão E fui mais pra frente Deus é bom Chegou lá na frente Deus é tão maravilhoso Que lá na frente Eu consegui Tomar o banho na faixa lá Foi difícil acontecer isso Na faixa? É, tomei o banho na faixa Já é raro, raro acontecer isso É isso Tomei o banho lá E encostei o caminhão Ele deixou ficar lá Foi Deus que abençoou Porque a minha jornada Já tava pra fechar Pra fechar Ah, é porque tem horário pra parar, né Lá tem horário É 4 horas e meia de volante, né Você tem que tirar os intervalos E a jornada é 11 horas Você tem que afogar o caminhão Só 11 horas Que você vai retornar de novo Que bacana Então, aí Graças a Deus Deu certo Você chegar no destino Lá no Você parar antes do tempo Graças a Deus Deu certo Deus maravilhoso Ele bloqueia o caminhão Bloqueia Tá vendo, galera Vamos lá ir aqui conversando Beleza? E assim A vida do motorista Né, Zé Rico? É isso aí A vida do motorista E eu tô começando agora Tô aprendendo ainda com eles, galera Mas É Cada posto é um jeito, né Então inscreve no canal nosso lá Segue lá no YouTube Lá e Nós filmamos no dia a dia Do motorista E galera O chofer ali foi pronto Para o nosso prato Porque ele parou aí Né E A gente não sabe muita coisa Mas o que a gente sabe A gente passa com o companheiro, né Verdade, é A gente sabe A gente vai aprender no dia a dia E cada dia eu vou aprender A gente sempre fala E nós parou, galera Aí O Agus conhece o lugar aí, né O Agus foi dormir Mas nós já conhecemos E ele pulou o banho Ele pulou o banho Ele falou que tá limpo Tem que entregar o cara mesmo Tem que entregar, tem que entregar Ele pulou o banho Pedidinho mesmo Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Brigadeiro essa parte Tem que tomar o banho Tem que tomar o banho Dá medo, de outra hora Tem que tomar o banho Olha o que vai Lê os gargões O Agus não pagou o banho Chama junto Nós é nós Ó E como que é o posto, né Zé Rico, aí ó Aí, ó É desse jeito Vai que eu ia pisar no chinelo É, tem que tomar cuidado, né Eu sei que é normal Todo caminhoneiro sabe disso, galera Mas tô falando assim Porque tem muita gente Que quer virar caminhoneiro E não vê essa realidade Não vê essa realidade Acha que é tudo fácil É Agora vocês vê o lado bom Do caminhoneiro Vê um caminhão bonito Faz no TikTok Faz no vídeo lá Bonito ali e tal O caminhão rodando Coisa chique, bonita, né Mas a realidade é essa aqui Só pra quem gosta Só pra quem gosta Tem que ter raiz Tem que ter coragem E encarar Porque a realidade É essa aí, ó Que o menino mostrou aqui Com o Jonas Com a impressão É a realidade É essa aí Eu ia pisar na poça d'água É essa aí É essa aí Tem que gostar mesmo, né Tem que gostar Tem que gostar Porque a parte difícil Ninguém mostra Ninguém mostra Só mostra a coisa Então por isso Fica no canal do Jonathan Moraes Que nós vamos mostrar o dia a dia E o Jonathan aí mostra mesmo O Jonathan é um cara humilde Ele vai mostrar tudo Que for de bom E o que for de Infelizmente de tristeza Eu sou que nem no vídeo Ou desliga a câmera Eu fico diferente Nada, do mesmo jeito Mesmo jeito Simples, né Não é puxar saco não Que eu estou com ele aqui junto Ele está viajando com nós Já faz tempo Que eu conheço ele aqui E ele está mostrando A realidade sim Ele não esconde nada não Pessoal Ele mostra a verdade O que é de alegre Ele mostra também Mas ele é um menino humilde Ele vai mostrar Ele está mostrando tudo O que é de bom e de ruim Tem hora que demora Sai vídeo por causa da internet, né É a internet tem hora que faz Tem isso também É Você vem conversando Com a família lá E tem hora que não tem sinal, né Tem hora que não tem sinal Corta tudo aí Você tem que dar uma pausa de novo Demora Você anda quilômetro aí Sem Sem você ter internet Imagina para fazer um upload de um vídeo Pesado Demora Demora Tem muita gente rodando aí Olha o pessoal aí Tem Vem acha vaga Não acha vaga Chegou a noite Acabou Para achar a vaga É complicado também Só brincar Só perdeu Um pouquinho E só alegria, né Zé E como que vamos Vamos dormir Amanhã nós estamos Com pente de novo Beleza